Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Aqui tá falando o Patrick Souza. Galera, através desse vídeo eu queria estar expressando a minha alegria pra vocês. Hoje de manhã eu estava mexendo no celular, fazendo algumas postagens e como de costume, abri o meu canal no YouTube pra poder assistir os vídeos dos colegas de trabalho, as pessoas que eu curto, que eu admiro. E eu vi um vídeo do Nando Moura, galera. Nossa, pra quem não conhece o Nando Moura, é um cara sensacional aqui do YouTube. Ele grava vídeos de guitarra, grava vídeos falando sobre política, sobre música. E é muito legal o canal dele, eu já acompanho o canal dele há muito tempo, galera. E ele fez um vídeo hoje de manhã falando sobre a Jam, que eu participei com o grande violonista Fábio Lima, um dos melhores violonistas do mundo, com certeza. E ele fez uma citação muito legal nesse vídeo que ele gravou. E eu queria, através desse vídeo, estar agradecendo ao Nando Moura, né, por ter citado o meu nome no vídeo dele. Eu não tenho palavras pra poder agradecer, eu já acompanho o canal dele há muito tempo. Todos os vídeos que ele posta, eu tô lá curtindo, deixando like. É like, não é dislike não aí, Nando. Deixa o meu comentário lá, que eu sou muito fã desse cara. E eu não tenho palavras pra poder agradecer. Muito obrigado, Nando, pelo carinho, pela força, por ter gravado esse vídeo, né. Essa união dos músicos, com certeza, vai fazer muita diferença. Não só aqui no YouTube, mas como fora também, né. Por esse Brasil, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta coisa ruim, infelizmente, que a gente tá vivendo hoje em dia. E eu fico feliz de estar podendo viver esse momento tão especial aqui com vocês. E eu também quero agradecer ao meu grande amigo Fábio Lima, por ter me dado a honra de poder participar dessa adiante magnífica, com esses grandes guitarristas, com esses grandes nomes da música brasileira. Muito obrigado, Fábio, por ter me dado a honra de participar dessa adiante. E valeu o nome pelo carinho, cara. Não tenho palavras. Quando eu vi o vídeo, eu já saí arrumando o quarto aqui. Falei, Nando, eu tenho que gravar um vídeo agradecendo ao Nando e ao Fábio pela oportunidade. Eu não tenho palavras pra agradecer, né. Deus abençoe a ajuda de vocês mais e mais. Eu quero deixar aqui agora o vídeo do Nando Moura. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá. O link da Jen, que eu participei. O link da Super Jen, né. E o link do vídeo do Nando Moura falando da Jen, de todos os guitarristas, tá bom, galera. E eu vou soltar o vídeo pra vocês agora. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Próximo guitarrista que participa é o Patrick Souza. Pra vocês terem uma ideia, o Steve Vai paga a pau pro cara. O Steve Vai fala assim, caralho, como é que o cara toca um negócio desse? Como é que o cara é... Mano, esse cara toca melhor do que eu. Então eu não preciso falar mais nada. Patrick Souza é realmente um monstro. Vejam só o som absurdo que ele tira da guitarra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí